Olá, pessoal! Mais uma aula, Luiz Moreira. É, isso aí. E dessa vez, muito fácil. Vai ser uma camiseta. Aquela maneira super fácil de fazer uma camiseta bela e bonita, com adesivo digital toque zero. O que são eles, Luiz Moreira? São um produto, pessoal, com desenhos meus. São exclusivos. Ele é isso aqui, um acetato com o desenho. Atrás dele já é uma cola própria. Basta você colocar ele sobre o tecido, passar, espera esfriar e puxou, sua pintura está feita. E a gente tem vários modelos, entre flores, flores e frutas, pássaros. Então, a gente está com mais de 50 modelos nessa tecnologia exclusiva para você. Borboletas. Borboletas. Então, tem vários. Então, temos lá no nosso site, luizmoreira.com.br, vários modelos à sua escolha. Se ficou com alguma dúvida, vai estar na descrição do vídeo, os nossos contatos, o site, tudo certinho, tá? E os produtos sempre vão com um passo a passo a maneira de usar, tá? Então, é bem simples. Qualquer pessoa consegue fazer. Dá para fazer uma camiseta para o dia dos namorados. Até o namorado vai conseguir fazer, né? Sim, sim. E assim, Ira, a parte mais difícil é escolher qual é o modelo que você vai querer, porque tem bastante lá. Eu escolhi rosas do Luiz Moreira. Com beija-flor? Rosa com beija-flor. O que nós precisamos? De uma tesourinha, tá? Eu vou desmembrar. Ah, não precisa recortar aí. O Guilherme está com uma tesourinha aí. É só para desmembrar os elementos aqui, tá? Vou tirar a etiquetinha do Luiz Moreira. Senão vai ficar na sua peça. Vou separar aqui, ó. Um beija-flor. Você viu que eu estou separando? Não está bem separadinha. Só realmente para separar os, tá? Ele não está recortado no limite que nem era no outro adesivo, né? Isso, ó. Todos eles aqui. E aí você vai dispor ele da melhor maneira que você achar, tá bom? Eu vou pôr aqui, ó, no... Ombro. No ombro. No ombro da camiseta, tá? Meu ferro já está aquecido. Vou colocar todos. Mas primeiro eu vou colocar aquilo ali. Meu ferro está aquecido na temperatura algodão, tá, gente? 20 segundos. 20. Eu falo 20, mas pode ser até 10, 15 segundos, tá? É bem rapidinho mesmo. Lembrando que se você está numa região que a energia do ferro é 220, coloca a temperatura um pouco abaixo da temperatura algodão. Daí você vai garantir a aderência total. Mais... Mais pra baixo, Luiz Moreno. Vamos fazer uma cascatas aqui assim. Isso. Então, determinei o primeiro, já passei. Determinei o segundo, passei. Enquanto isso, aquele ali vai esfriando, tá? Pra que ele precise esfriar, pra que eu possa tirar essa película de cima, tá bom? Até aí tudo bem? Simples, tá? Meu beija-flor eu vou colocar aqui mais abaixo da gola. Ele voando. Você vai criando uma historinha. Criando o seu cenário, né? Vai criando o que você quer e depois a gente vai complementar com pintura, com stencil, tá? Você viu o que eu falo de 20 segundos, mas é super rápido. Esse daqui, ó, que é ele no galho, eu vou tentar encaixar de alguma maneira aqui, ó. Vou pôr perto da roda. Aqui e aqui, na gola, ó. Bem aqui em cima. É, ele fica aqui no outro ombro, apoiadinho, ó lá. Ó, bem pertinho da gola, pra que esse galinho saia de alguma... De dentro da gola. Tá aí tudo certo, é só passar o ferro. Se é 220, você gradoa, tá? Isso. Não pode se queimar. Mas no 110 é a temperatura algodão que a gente trabalha aqui e passa pra vocês. Passei. Vou tirar essa parte daqui, Luiz, me ajuda a parte de baixo. Que é uma madeirinha, pessoal. Uma tabuinha de passar. Agora, enquanto ele tá esfriando, a gente precisa que essa peça esfrie totalmente, né, Irã? Coloque a mão e ele esteja frio, tá? Deixa eu só aproveitar e explicar pro pessoal por que o Irã fragmentou em quatro pedaços. Porque ele queria separar. Mas há algum desenho que eu quero colocar ele na totalidade do desenho, ó. Aí, no caso disso, desse daqui, eu já não preciso. Ele já tá inteiro. Ah, eu quero só um pedaço. Aí sim, você pode fazer. Mas olha, esse ramo colocado nessa posição aqui, que vem trabalhando, é mais uma opção. É só soltar a imaginação, né? Esfriou 100%, colocou a sua mão, ele tá geladinho, você, ó, vai puxar lentamente. Por que lentamente? Pode ser que algum pontinho esteja quente e ele puxe pra cima o adesivo, tá? Mas, ó, esfriou 100%, puxou, vai ficar no tecido, tá? As perguntas são mais frequentes. Pode lavar, Luiz Moreira? Pode. Pode pôr na máquina? Pode. Pode deixar de molho? Pode. Ah, eu quero ver o Irã aplicando esse adesivo na camiseta. Nossa, queria pra uma toalha de banho. Pessoal, é o mesmo adesivo. Ah, eu queria pra pano de copa. Temos frutas, mas a rosa também pode ser um belo pano de copa. Então, o local que você vai utilizar são vários. O adesivo sempre é o mesmo, basta questão de gosto. Eu fiz isso, tirei, ele tá lisinho, né, Luiz? Isso, ele fica um aspecto plastificado. Eu preciso que essa pinta derreta e entre no tecido. Então, eu vou cobrir com a mesma película ou com o papel que vocês têm em casa e vou passar mais um pouco. Pra quê? Pra que ele adere e fique com a textura do tecido. Aí sim eu tenho aquele toque zero, né? Que você não vai sentir que é uma aplicação. Parece que você vai tocar e é o tecido que você tá tocando, tá? Por isso eu vou passar mais um pouco. É rapidinho? É. É rapidinho, ao mesmo tempo que você aplicou, tá? E lembrando do adesivo de borboleta, pessoal, vocês deram uma olhada na camiseta do Irã? Toda a borboleta. Vou aplicar uma borboleta aqui? Qual é o parque? Não, eu queria aplicar uma borboleta. Depois eu vou fazer a junção, tá? Esqueci da borboleta. Tá lá, viu? Só tanto que falou, que falou. Com essa segunda passagem com papel, ele vai ficar o toque do tecido, tá? Quando você tocar, você não vai sentir um elemento diferente, você vai sentir um tecido, tá? Ele adere, ele vai ter a textura que o seu tecido tiver. No caso, se o seu tecido for um tecido que estica, um coto, por exemplo, ele vai acompanhar a elasticidade do tecido. Um tecido mais rústico, tipo um cânimo, ele vai ter aqueles furinhos, aquela textura do cânimo. Ó, numa malha, a borboleta, ela estica, tá? Tá vendo? Numa roupinha de bebê, alguma coisa assim, ó, ela vai esticar também, tá? Vou tirar aqui duas ou três borboletas e nós vamos colocar aqui no meio. É tão gostoso, né? Você vai brincando de aplicações. É bem legal. Vou colocar uma aqui e vou colocar uma aqui. Aí sim eu preciso cobrir, tá? Porque o ferro não vai pegar aqui. Toda vez que você lavar, você vai passar duas vezes. O meu ferro não pegar aqui, vou cobrir com o papel que você tem em casa e vou passar. Pode ser aquela segunda passagem que eu fiz, pode ser nessa hora que você pode aplicar essas borboletinhas, tá? Ou senão você aplica tudo e depois tira tudo e passa tudo de novo, né? Sim, são opções, né? Muitas vezes criou, achou falta de alguma coisa, vai agregando valores, então vai fazendo desta forma. Quis colocar as minhas borboletinhas. Ah, ainda tá tudo aleatório, né, Luiz? Mas calma que a gente já vai unir com o estêncil. Vai ficar bonitinho assim, enquanto eu tiro isso aqui. Enquanto ela vai esfriando, eu vou pegar aqui um estêncil e já vou trabalhar umas folhinhas aqui pra vocês, tá? Enquanto aquela lá vai esfriando. Peguei um verde. Pincelzinho pituá. Pincel pituá. Vou pegar aqui bem pouquinho a tinta. Pincelzinho pituá. Pincelzinho pituá. Pincelzinho pituá. Bem pouquinho a tinta. Tiro o excesso aqui no meu plastiquinho. E vou trabalhar aqui, ó, essas folhinhas na gola, tá? Lembrando que ele tá esfriando ali as borboletas pra gente tirar, tá? Nesse momento é só a pessoa soltar a criatividade, né, Luiz? Usar aquela sua licença poética. É, e trabalhar. Porque artesanato não tem uma recita pronta, né, Luiz? Não. O artesanato é aquilo, né? Ele tem que fazer bem pra quem tá trabalhando com ele. Ele relaxa. Então, ele tem que trazer esse bem-estar pra quem tá trabalhando. E a colocação, cores, pessoal? Isso tudo é questão de gosto. Eu acho lindo o branco. O Iriã adora preto. O outro adora um azul. Então, vai de cada um. Não adianta você criar uma regra, começar a querer usar círculo cromático pra fazer. Se quiser pode, mas não precisa. Pode, mas é aquela coisa. Não há necessidade. Muitas pessoas não entendem dessa cor. É uma mistura. É uma coisa meio chata de trabalhar. Ah, não. Não vou fazer porque eu não entendo. O artesanato não tem isso, pessoal. Todo defeito vira um efeito. E toda criação é bem-vinda. Vou aqui direcionando na minha gola. Não vou contornar a gola toda, tá, gente? Eu só tô colocando um verdinho aqui na minha gola. Isso é com vocês. Vocês vão soltando isso. Já esfriou a minha borboleta. Tirou uma, tá? Tirou a outra. E vou trabalhando com isso. Agora eu vou trabalhar com outro stencil que tá aqui na minha volta. E aí a gente vai criando esses cenários, esses... Esse gosto seu pra fazer as coisas, tá? Isso é muito pessoal, né, Lu? Sim. A cor também é pessoal, tá, gente? Eu tô usando as cores aqui, mas você pode usar outras cores sem problema algum. Eu bem que eu tava procurando isso. Olha lá. E embaixo. Uma boa referência pra vocês que não sabem que cor utilizar, sempre procure cores que tem no elemento. No caso aqui, do elemento do adesivo. A gente tem o vermelho, que cai bem. Temos o rosa. Temos a folha verde. O branco. O laranja. Que tem no beija-flor. Então, todas essas tonalidades vão ficar complementando o adesivo. E isso vai enriquecer cada vez mais o trabalho. Peguei um stencil de arabesco e vou soltando ele aqui, ó. Que ele vai acabar... Eu falo que tem essas voltinhas que a borboleta dá. E eu vou colocando aqui, tá? A cor que você queira, tá? Do jeito que você queira. Quantos você queira, tá? É bem livre mesmo, né, Irão? Vamos soltando a imaginação e fazendo o nosso trabalho. E, na verdade, você vai sentindo essa necessidade de colocar um pouco aqui, um pouco ali, tá? E depois, Luiz, que eu terminei tudo isso daqui, eu vou fazer o quê? Vai virar essa peça pelo avesso e passar a ferro novamente. Mas isso só após 12 horas. Porque eu preciso que essa tinta faça aderência sobre o tecido. Então, é recomendação do fabricante. Após 12 horas da pintura, vire pelo avesso e passe a ferro para fixação da tinta ao tecido. Lembrando que aqui ainda, depois o Irão vai passar a segunda vez o ferro na borboleta. Que a gente só fez uma aplicação. Ela ainda está bem lisinha e precisa da segunda etapa. Tá se empolgando? Eu ficaria aqui uma meia hora fazendo essa peça. Poderia colocar um pouquinho de branco aqui, tá? Lembrando, posso bater na marca, posso lavar, pode fazer o que vocês quiserem, tá? Com essa dica do Luiz Moreira de passar no avesso depois que você terminar para não desbotar a tinta. Vou depois para ele secar, vou passar ele para as borboletas ficarem na segunda vez, tá? E aí está uma peça muito bonita que dá tempo de vocês fazerem para o dia dos namorados. E foi em tempo real ainda, né? Presente para a mãe, presente para uma amiga, customizar para uma festinha, tá bom? E logo a gente volta com mais ideia, né Luiz Moreira? É isso aí, pessoal. Até uma próxima.